Olá, um bom dia pra você, um ótimo domingo. Estamos começando Política Cruzada. Hoje a gente vai conversar, começar a conversar com os deputados eleitos aqui da nossa região. Eu vou conversar com o deputado Zé Vitor, do PL, que foi reeleito. Ele é de Araguari. Vem falar conosco o que pretende fazer nesse próximo mandato na Câmara dos Deputados. E agora a gente vai falar também sobre eleições que ocorreram esta semana na Câmara Municipal de Uberlândia, que elegeu a sua nova mesa diretora. E a semana foi de polêmicas por lá, viu? Em uma manobra regimental, os vereadores anteciparam a eleição da nova mesa diretora. A mudança foi decidida na segunda-feira, depois de duas decisões judiciais e muitas discussões no plenário. Eu estive lá, acompanhei essa movimentação e a gente vai assistir juntos essa reportagem agora. O assunto já estava nos bastidores da Câmara Municipal desde o começo do mês. Tudo por causa da eleição da nova mesa diretora da casa. Um grupo de vereadores queria antecipar a eleição, que pelo regimento interno ocorreria na última sessão do mês. O líder do governo tentou explicar o motivo da antecipação. O que é importante deixar claro, nós estamos mudando, inclusive, a posse da mesa diretora no horário regimental da casa. Então isso é importante a gente deixar claro, porque, inclusive, a efetivação dos cargos é a partir do mês de janeiro de 2023. E a posse deles é na última sessão do mês de dezembro. Nós só estamos mudando duas questões, o dia da eleição e o horário da posse. A justificativa não convenceu outro grupo de vereadores que articulavam uma chapa adversária. Eles acreditam que a pressa dos colegas em realizar a votação mais rápido é o medo de perder votos com o tempo. Atropelado o regimento interno da casa para antecipar as eleições para a mesa diretora. Era preciso cinco dias, publicar no diário oficial, tem todo um procedimento. O plenário não é soberano para tudo, é preciso minimamente respeitar o regimento. Na tentativa de barrar a antecipação, alguns vereadores procuraram a justiça. Tentaram um mandado de segurança para barrar a votação da proposta, que alterava o regimento interno. Mas a justiça indeferiu o pedido duas vezes, alegando que o assunto teria que ser primeiro discutido pelo plenário. O questionamento foi feito com base no artigo 211 do regimento interno. Ele diz que um projeto que propõe mudanças no regimento fica sobre a mesa diretora durante cinco dias úteis para receber emendas. E depois é emitido o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Esse prazo não foi respeitado e o projeto foi levado para votação antes de qualquer emenda. A proposta foi inserida num dia, já no outro já tentaram. Diferente do que o líder do prefeito disse, não esperaram até hoje. Eles tentaram colocar antes e nós impedimos através de mandado de segurança que poderia vir ou não a favor da gente. Antes da votação teve muita conversa ao pé do ouvido e contas, muitas contas, para saber se os votos eram suficientes. Durante os debates, a vereadora Cláudia Guerra subiu o tom e acusou o presidente da casa, Sérgio do Bom Preço, de ser manipulado pelo vereador Carrijo, que defende os interesses do governo. Me dá zero, mas eu não sei o que eu tenho. Eu tenho que fazer o deposicionamento. O presidente do prefeito vai me dar zero. A gente vai ter mais do mesmo por dois anos, porque nós temos aqui o quê? Um presidente da Câmara, que não preside a Câmara, porque quem preside é o prefeito, por meio do seu líder, que é o Carrijo. E, portanto, nós vamos ter mais isso em dois anos. Impossibilidade de trabalho e de condições, inclusive, de trabalho. Porque não há autonomia no Legislativo hoje. É lamentável. A gente continua metendo a colher para que o Regimento Interno seja respeitado e vamos entrar com o mandado de segurança. Essa questão é uma questão mais política, até mesmo porque isso é Regimento Interno, é coisas que desrespeitam ao Poder Legislativo, é Regimento da Câmara Municipal. Não querendo ou não, esse protocolar judicial foi negado e agora vem com esse argumento, pedindo para que fosse respeitado. Mas, logicamente, a gente delibera em plenário, quem é presidente tem que ser neutro. Foi deliberado em plenário e, mais uma vez, o plenário foi soberano, aí podendo estar pedindo a dispensa do prazo de cinco dias. Outra polêmica teve Sargento Edinaldo e Murilo Ferreira. Murilo foi à tribuna dizer que o voto dele será na chapa de Zezinho Mendonça, pois não vota em militar. Sargento Edinaldo, o adversário de Zezinho, é policial militar e usou a tribuna logo em seguida. Murilo entendeu que a declaração dele foi uma ameaça. Eu falei que eu não voto em militar. Aí o vereador, que é candidato militar aqui à presidência da Câmara, ele disse que eu não gosto de polícia. O vereador que me antecedeu não gosta de militar. E, no final, ele me ameaça dizendo que quem não gosta de polícia leva o que merece. Eu quero saber o que é. Edinaldo negou e disse que o recado não era para Murilo. Jamais tive intenção de ameaçar o Murilo. Inclusive, sempre respeitei o trabalho dele aqui. Ele já foi, inclusive, servidor da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares, onde eu sou atual presidente. Em momento algum eu ameacei que seja ele ou qualquer outra pessoa. Eu me referi falando que quem não gosta de polícia tem o que merece. Geralmente, quem não gosta de polícia são pessoas que enfrentam. Mas, em momento algum, me dirigiu ao vereador. No fim, saiu como queria a chapa apoiada pela atual mesa diretora. Por 15 votos a 11, o prazo de cinco dias das emendas foi suspenso. E, em seguida, o projeto que antecipava a data da eleição também foi votado e aprovado com o mesmo placar. Pois é, e depois disso, na terça-feira, a reunião para a eleição da nova mesa diretora foi realizada. Uma única chapa foi inscrita. A chapa encabeçada pelo vereador Zezinho Mendonça, do PP. Ela foi eleita. Apenas uma chapa concorreu à mesa diretora da Câmara Municipal de Uberlândia. Encabeçada por Zezinho Mendonça, o primeiro vice é Sérgio do Bom Preço. Neemias Miqueias é o segundo vice-presidente. Thaís Andrade entra como terceira vice. Eduardo Moraes como primeiro secretário e ordenador de despesas. Já Lisa Prado é a segunda secretária. A segunda chapa, que era articulada pelo vereador Sargento Edinaldo, não chegou a ser inscrita para disputar a eleição. Ele disse que faltou tempo. Articularam aí, mudaram o regimento, não respeitaram os prazos e anteciparam a eleição. Por isso, nós nem, nós retiramos a nossa chapa para não concorrer, porque nós não concordamos com a maneira como foi disputada a eleição. Na véspera da votação, os vereadores mudaram o regimento interno. A eleição deveria acontecer na última sessão de novembro, mas foi antecipada após um projeto de resolução proposto pela mesa diretora. A justificativa é que os vereadores têm autonomia na discussão em plenário e poderiam fazer modificações no texto. Com isso, a votação foi aberta pouco depois das dez da manhã, desta terça-feira, para a eleição. Antes da votação, oito vereadores deixaram o plenário da Câmara Municipal de Uberlândia. A atitude não foi exatamente uma tentativa de boicote da votação, mas sim um protesto por conta das mudanças, para que a votação para a mesa diretora acontecesse nesta terça-feira, oito de novembro. Fabão, Valquir, Ronaldo Tanuz, Sargento Edinaldo, Cláudia Guerra, Amanda Gondim, Luiz Eduardo e Leandro Neves foram os vereadores que saíram do plenário na hora da votação. Dan Dara também não votou, mas porque não participou da reunião. Ainda que única, a chapa precisaria de maioria na votação. Os dezoito legisladores votantes foram favoráveis à mesa diretora para o próximo bienio. Muito obrigado, Vinícius, pelos detalhes dessa sessão de votação da nova mesa diretora. E agora, aqui no Política Cruzada, eu estou recebendo, então, o presidente eleito da Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Zezinho Mendoza. Vereador, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Danilo. Eu que agradeço. Primeiro, parabéns pela vitória, um desafio muito grande, comandar o poder legislativo de uma cidade tão expressiva do universo político e econômico para Minas Gerais, como é Uberlândia. Imagino que o senhor tenha uma responsabilidade muito grande. Então, os cumprimentos nossos aqui da TV Paranaíba pela vitória. Eu que agradeço, cumprimento vocês, agradeço a toda a população, aos vereadores todos. E a vontade é essa de trabalhar e tentar mostrar um pouco mais que podemos fazer em prol daquela casa que você mesmo já sabe, muitos já sabem, o tanto de problema que carreta. Vamos começar falando deles, vereador, porque a gente é um orçamento volumoso. São 77 milhões de reais agora para 2023 que essa nova mesa diretora vai administrar. Mas a casa vem economizando um volume grande de dinheiro. A última economia, salvo engano, foi na casa de 30 milhões de reais, dinheiro devolvido para o município. Como é que o senhor pretende trabalhar esse orçamento? Porque devolver o dinheiro é importante, é relevante, claro, porque isso vai para o caixa do governo que pode fazer investir em muitas outras prioridades. Mas existem também prioridades que precisam ser olhadas para o legislativo. Há exemplos da estrutura do prédio da Câmara, mobiliário, equipamentos técnicos. Como é que o senhor vai equilibrar essas duas gangorras aí? Então, Danilo, é muito importante essa pergunta, porque antes se fazia cumprir a receita, que seria o pagamento dos servidores, os encargos e o mínimo possível. Se o gestor entra num órgão público, se ele não gerir, o órgão vai retragendo em tudo, tudo na vida que a gente faz, se a gente não evoluir, não construir, não dar manutenção, não investir no equipamento que precisa para o servidor. Um exemplo, nós estávamos falando, o próprio vereador abatendo, ele esses dias procurou um cartucho de uma impressora lá, não existe esse cartucho mais no mercado. Aí ele mandou rebobinar com o dinheiro dele, sem, e da mesma forma fiz eu, fiz mais alguns outros vereadores lá. Por quê? Porque, infelizmente, tem equipamento ali que já tem mais de 15 anos de uso, não tem nem condição. Então, assim, é vantagem devolver o dinheiro? Gente, sem dúvida alguma, ainda mais para investir na nossa cidade. Uma cidade maravilhosa, onde nós precisamos muito mesmo de investir na nossa cidade. Mas aquele ali é um recurso, ele já é destinado para manutenção e para melhoria daquela casa. Ele não tem nada a ver com o orçamento do município. É, ele é separado. Ele é separado. Então, o vereador que entrou e pensou que vai pegar desse recurso e tentar colocar no executivo, ele não sabia a atribuição dele. Eu imagino desse jeito. Porque a atribuição dele era zelar pelo patrimônio público, zelar pela comunidade ali da própria população que chega naquele local. Então, e outra, dar condição de trabalho. Porque não tem como um servidor ou até mesmo um vereador precisar de um equipamento e não ter o equipamento mínimo necessário para executar o serviço. Nós temos uma demanda ali de requerimentos, de ofícios, de pedidos. Se eu te falar que passa dos 30 mil nesses dois anos, você vai falar, Zezinho, me mostra. Na hora. Danilo, a população de Uberlândia, ela é exigente. Ela quer que o vereador... É um buraco, é uma limpeza, é uma luz que não funciona. É um buraco na porta da pessoa que está saindo ali, ela fala, mas não tem como, eu pago imposto e eu saio aqui. Eu me sujo tudo, sujo meu carro, estou aqui, passo um carro. Então, isso é o mínimo que eu estou te falando. Sem falar as outras coisas, que é saúde, né? A gente sabe qualidade de vida, que é o esporte, que tem que ser investido e tem que ser mais investido ainda. Porque a população de Uberlândia tem que... Eu, por exemplo, da minha parte, eu incentivo isso. Porque eu faço a doação do meu mandato nessa questão de esporte, que isso evita que a pessoa vá para a unidade de saúde com a ginástica. Tem dois pontos, eu não sei o que você sabe, mas eu tenho oito anos que eu, independente de ser em mandato, com mandato, isso é uma vontade minha, de coração, é uma dedicação que eu tenho e sei que se faz bem para as pessoas. Então, da mesma forma, a Câmara Municipal está imbuída nisso aí, em melhorar a vida das pessoas. Zezinho, você mencionou o vereador Abatênio e teve um episódio com ele recente que ele estava com outras pessoas, inclusive com a vereadora Gilvan Masferrer, no elevador da Câmara Municipal e o elevador em Perro. Aliás, esse é um dos exemplos que acontece lá. Nós estamos falando de um prédio construído em 1996 e de lá para cá, é claro que a cidade evoluiu e precisa de manutenção, de expansão, inclusive. O que você está pensando em fazer, especificamente com relação ao prédio do Legislativo? Será que chegou a hora de construir um anexo, de dar mais espaço para os assessores trabalharem? Por exemplo, cada vereador tem 16 assessores. Você quer outra página, depois a gente pode até falar disso. Mas cada vereador tem 16 e tem lugar para 3 trabalhar dentro do gabinete. Então, é um despropósito ter 16 e 3 para trabalhar. Ah, porque vai na rua. Não, vai na rua, mas tem que ter um lugar para chegar, tem que ter um lugar de sair, tem que ter um lugar para sentar, botar uma planilha e fazer um relatório para prestar conta para o vereador. O mínimo de estrutura precisa. Então, quer dizer, você pensa em propor nesse mandato seu à frente da Câmara, de dois anos a princípio, isso, de fazer uma expansão, talvez um anexo da Câmara? Dandeira, é muito importante porque você conhece. Você é um cara que conhece de causa aquela estrutura ali há muito tempo, né? É da agora só. E, realmente, são 15 assessores e eles precisam de um local onde eles possam estar ali relatando para o vereador, demanda, conversando. Nós temos um espaço ali, realmente, igual você falou, chega, junta todo mundo, fica inviável. Então, eu, por exemplo, faço escala. Eles vão chegando, vão trazendo as demandas, vão recebendo por escala. Por quê? Porque não dá para juntar todo mundo mesmo. Você tem razão, você está completamente. E a nossa estrutura ali, além dos gabinetes, a questão que aconteceu com o nosso vereador Batene, mais cinco assessores que estavam dentro do elevador também, inclusive tinha o meu também, e tinha uma outra vereadora também, a Gilvã estava lá, e o pessoal ficou muito apreensivo, porque assusta, né, o local arrochar. E o depoimento dela, dele, e a gente brincando e tudo, mas a gente viu que ele ficou também apreensivo, porque como que não fica um local cheio de gente, apertado, não abre a porta. Eu não subo aquele elevador da câmara, mas nem... Eu não utilizo ele, eu só vou pelas escadas. O que é que é isso? Desde que eu fui para ali, não cruzei. Não vou falar que não cruzei uma hora ou outra, mas só escada. Então, tem essa questão do elevador. Eu estava falando com o Ronaldo, lá da TV, da produção da TV, ele estava me mostrando lá a cabiação daquele ali, o Danilo. Eu vou te fazer questão, porque contra fatos não há argumentos. De te mostrar, nós vamos fazer um tour naquele cenário todinho ali, você vê, às vezes, as placas daqueles compensados saindo. Então, quer dizer, é muito complicado. E não tem culpa das pessoas, quem passou, não tem culpa disso, porque isso é o tempo mesmo, tudo. Mas deveria ter sido feito passo a passo, gradualmente. Para não ficar tudo agora. É, porque agora vem todo esse peso para cima da gente. E fica, como se diz, como vai fazer? Gente, tem que fazer. Não tem jeito, é muita coisa, mas vamos ter que fazer. Você deu uma sugestão do anexo. Nós já temos um projeto, vamos ter que inovar ele. Porque você sabe, ter projeto fica para o passado. Esse anexo. Então, Danilo, você conhece, igual muitos repórteres conhecem, melhor do que ninguém, aquele espaço que temos ali da garagem, do lado de fora, seria a gente trazer por cima, já no segundo piso. Na minha visão, não sou engenheiro, mas na minha visão ótica, perfeito. Mas a gente, eu tenho essa vontade, já surgiu a ideia, até mesmo dos colegas, ou batendo, ainda mais, de alugar, às vezes, naquele hotel do lado de cima, fazer lá o despachado, os velhados, tudo. Mas eu prefiro ir pela isonomia da coisa pública. Faz para durar 50 anos, 100 anos, e o público continua. Esse negócio de alugar, pagar aluguel caro, o dinheiro vai pelo ralo e a obra não fica. Tem que estar renovando e o dinheiro foi embora. Então, o Zezinho está ali por dois anos, não sei depois, mas pelo menos vai ficar. A obra fica. Mas se você tiver com essa disposição mesmo, se tratando do sistema público, você tem que começar isso em janeiro. Porque até licitar, e aí tem tribunal, Ministério Público, aquela coisa toda, você não vai conseguir. Aí projeto, depois do projeto, e a Câmara, tudo na Câmara, na administração pública já é difícil. Na Câmara é muito mais difícil, porque tem gente demais palpitando, é uma confusão. Então, você vai ter que... Não ter que usar o bom senso, pedir agora também, na transição agora, o próprio Leandro, que é o ordenador, explicar para ele o que a gente precisa. Porque devolver mais uma vez 30 milhões para a gente enviar a casa naquela situação ali, chega a ser até um... E ele vai devolver os 30? Não, vai ter que devolver, porque não tem nem como gastar mais, né, Danilo? Mas algumas coisas têm que ser efetuadas no pagamento agora, porque senão vai ficar até dívida para nós. Não pode ficar? É, deveria ter sido criado um caixa. É. Um fundo. É um fundo. Um fundo. Se tivesse criado o fundo, nós teríamos, sabe o quê? Dado o dinheiro para o prefeito. Fazia uma outra escola, aquela escolinha ali, numa outra área, pegava aquela parte daquela escola ali. E fazia o anexo. O que é isso? Você construiu, a câmara construiu a escola. Não, outra câmara, né? Outra mãe daquela escola, outra câmara. Essa seria uma ótima ideia. Seria um alto nível para uma população de um milhão e meio de habitantes, sossegado. Então, isso é você preservar a máquina pública. Você vai investir de uma forma que vai ficar. Quando fez a câmara, o pessoal pensou muito bem. Mas, olha, Pedro. Naquela época. Naquela época. Mas hoje nós já estamos em 2022. E você falou sobre a TV Câmara, né? A questão de equipamento, estrutura. Essa também deve ser uma prioridade da mesa, Zezinho. Porque a forma de acesso que a população tem é o trabalho legislativo. Então, assim, tem se falado aí da verba indenizatória, que foi polêmica no passado e tal, e tal, e tal. Mas, se a câmara tiver uma estrutura de comunicação adequada, o vereador pode fazer o uso dela de comum para dar informação à sociedade. É isso. Você está na linha. Eu acho que nós conversamos isso antes. Só pode. Não, e não conversamos. Porque a sua linha é muito ligada nisso. Se Deus abençoar, a gente tem que pôr o Deus na frente, colocar a coisa boa para ela estar funcionando. Por quê? Essa ideia, eu estava conversando hoje com o Ronaldo. Você pode até conversar com ele, tirar dúvida. Ronaldo, nós precisamos aqui colocar os notebooks aqui para os vereadores, porque agora o painel vai ser votado. Claro, precisa. Vai ser votado no celular. Eu falei, o que é isso, gente? O cara vai estar atendendo o telefone, vai votar no celular, aí não vota, fala porque está no celular. Não, gente. A máquina pública, ela é separada da pessoa física. Esse vereador aqui está aqui. Ele não vai ficar permanente aqui. Agora, a coisa pública vai ficar. Expliquei para eles. Gente, nós precisamos aqui do equipamento. Onde o vereador vai chegar, vai chegar os projetos, vai chegar a pauta do dia, vai chegar o resumo da justificativa do prefeito. Mas, Gadim, o papel, nós vamos estar economizando. Está certíssimo. Ou evoluir um pouquinho só. Então, quer dizer, vamos ter que pensar muita coisa boa e com pouca coisa também. Isso aí é o mínimo. Agora, Zezinho, é claro que também a gente tem que ponderar do outro lado, porque também não dá para torrar esse dinheiro todo, 77 milhões de reais. Sem ter projeto. Tem que ter bom senso, saber o que vai gastar. Lógico. E tem que economizar. Economizar é importante. É, mas acontece que eu vi, eu não estou criticando aqui o vereador Leandro, não, que, aliás, acho que até fez uma boa gestão na ordenação de despesas. Mas eu vi isso ano passado, há muito tempo. Isso começou lá atrás. Você estava lá na Câmara, quando o primeiro cheque foi devolvido. Aí foi devolvendo para aparecer, porque isso aparece, a sociedade acha bom. Aí, beleza, vai aparecer e o problema vai apontando de lá. Por exemplo, o vereador Sérgio do Bom Preço teve que arrumar o problema do plenário nesse mandato dele, porque o ar-condicionado não funcionava, era um horror. Lógico. E o piso também estava todo mofado, embolorado, aquela coisa. Então, quer dizer, se você faz um planejamento, você ainda consegue devolver um pouquinho, talvez, para construir um equipamento social, combina com o prefeito. Olha, vamos fazer alguma coisa aqui, que esse dinheiro que a Câmara está devolvendo, o senhor aplique em um projeto específico, né? Porque isso vai para o caixa geral para o prefeito. A ponta, a ficha, certo, né? Isso. Então, assim, não que a Prefeitura tenha a obrigação de fazer isso, mas pode ser um combinado de bom relacionamento. Seria até o mais certo também, né? É o ato da Câmara, né? Da Câmara. Por que não valorizar a Câmara que entregou dinheiro para o executivo? Então, assim, eu acho tudo isso importante. Agora, não é porque está sobrando dinheiro que a gente tem que voltar a discutir sobre a verba indenizatória. Eu quero botar ela aqui na nossa discussão, que foi um assunto bastante polêmico nessa semana, aventado pelo vereador Carrijo. Não existe, até então, pelo que eu sei, uma proposta formalizada, apesar de ter várias ideias. E a gente está falando de estrutura, de dar estrutura para o vereador, que eu concordo, e eu acho que a sociedade que acompanha o Política Cruzada também há de concordar, mas verba indenizatória que levou 20 vereadores para a cadeia no passado, não. Aí nós temos que separar as coisas, Zezinho. Danilo, deixa eu te falar. Não existe verba indenizatória mais. Foi extinta. Não pode. Isso já saiu dos anais da casa. O Carrijo falou que ela só está suspensa. Deixa eu te falar. Não pode ser nada do que a gente entregar o vereador, pagar 10 mil, pagar isso, pagar aquilo, e depois ser restituído. Não existe isso, mas não pode ser antiético. Existe licitação para tudo. Se fazer, tem que ser licitado. Licitado. O vereador não tem que pôr a mão em nada. O vereador, ele é um agente político. Ele não é um comprador, ele não é um que vai apontar eu quero isso e aquilo, jamais. Então tem que deixar muito bem claro para todos que verba indenizatória, dinheiro na mão do vereador, jamais. Isso aí esquece. Pois é, mas esse modelo de licitação também tem que ter um certo cuidado, porque aí começa aquela história. O posto tal que ganhou. De quem que é o posto? Eu concordo. E aí vem a campanha, esse dono de posto dá combustível para o vereador que está na mesa, aí já vira o rolo do mesmo jeito. Deixa eu te falar, Danilo, nós não vamos fazer nada, nada em desconformidade com o Ministério Público. A partir do momento que nós fizer qualquer coisa, vamos levar o nosso plano do anexo, temos que levar, ele é o nosso guardião, nós temos que mostrar que nós temos essa vontade, nós temos que mostrar. E outra coisa, quem vai licitar para a gente, a Câmara licita, mas nós vamos pedir o prefeito colocar o Norberto, foi vereador conosco, engenheiros deles, para nos dar uma velocidade mais rápida na questão da construção, porque eles têm uma experiência muito grande de obra. Porque se nós deixar, como você falou, as coisas não rodam, não acontece, se nós deixar a coisa falar, ah, vamos fazer isso aqui assim, não, vamos fazer a coisa tranquila, fica em quanto, em 10 milhões, o anexo? Ô prefeito, tem jeito de a gente ver essa escola aqui, alguma coisa? Não, a escola esquece, então vamos esquecer a escola, vamos trabalhar com dois, três andares? Vamos, entendeu? Então assim, e isso também, se o MP achar que deve ser feito assim, ou se deve a gente pleitear aquela outra área ali, fazer uma outra coisa maior, porque é o seguinte, eu fui demandado pelo povo, certo? Só que nós temos que zelar, porque o dinheiro é público, eu não posso pegar esse dinheiro, eu quero fazer esse anexo assim, eu tenho que trocar ideia, tenho que trocar ideia com o prefeito, tenho que trocar ideia com os vereadores, com o Ministério Público, com vocês, vocês estão vendo o nosso dinheiro ali, porque vocês são pessoas que estão apontando e essa sua crítica aí, dessa questão, será que você está fazendo mal, ô Danilo? Jamais, você está fazendo bem, por quê? Porque nós não queremos a coisa errada, nós queremos a coisa certa, porque a partir do momento que se faz a coisa certa, não tem meios para ter buchiche, igual você falou, olha não, a campanha e tal, está certinho, às vezes se tiver alguma coisa, período eleitoral acaba com tudo, e outra coisa, vamos pegar modos do Ministério Público, como que se faz a coisa, vamos aprender com quem faz a coisa certa. Existem modelos. Existem modelos sérios, o modelo do Ministério Público é muito sério, é muito bom, tem vários. É, não conheço esse modelo do Ministério Público. Não, 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 de outros modelos, pode trabalhar com estrutura, não, de verbo não tem não, estou falando de estrutura, entendeu? É, eu acho interessante quando você diz que pretende procurar o Ministério Público para apresentar ideias, sugestões, agora também tem que ter cuidado para separar, porque o Ministério Público não pode ser o salvo conduto das ações da Câmara. Jamais, jamais. Até porque o promotor muda. Sim, sem dúvida. E você combina, por exemplo, um trem com o promotor do Ministério do Patrimônio Público, esqueceu de combinar com o do crime organizado, do GAECO, aí dá zebra do mesmo jeito. Mas você era de contar comigo que a partir do momento que você faz um negócio com transparência. Isso, transparência, eu acho que a palavra chave é essa. Você já mata tudo. Transparência. Danilo, você vai lá, o que está acontecendo aqui? Você vai lá, você filma, você fala com quem tiver te falar, você vai ver o negócio do que está acontecendo do início ao fim. O que não dá é para tentar esconder qualquer coisa debaixo do tapete, não pode, esquece. Não tem jeito. A sociedade não aceita isso mais. O que for feito é com transparência. Perfeito. Zezinho, na segunda-feira eu estive lá, nós mostramos a reportagem agora há pouco aqui, vocês conseguiram antecipar a votação que seria na última sessão, passou para ser a quinta. E os vereadores, alguns da oposição, porque a eleição de mesa não tem isso de base e oposição, viu gente? Eu sempre falei isso aqui. A eleição de mesa é todo mundo junto, depois volta, depois. Mas enfim, alguns vereadores questionaram, que são vereadores que estavam articulando uma outra chapa, entraram na justiça, contestando e tal, falaram que vocês estavam atropelando a eleição porque se passasse muito tempo, deixasse para o fim do mês, vocês iam perder votos e tal, e tal, e tal. Qual foi o real motivo para antecipar a votação? Nós começamos essa chapa nossa há muito mais tempo. Conversando com o Sérgio, que é o presidente hoje atual, conversando com o Eduardo, que vai ser nosso ordenador de despesas, conversando com o próprio Carrijo, e nós chegamos à conclusão, o Nemias, a Thaís, os demais. O que é que a gente precisava na nossa conclusão lá? O período, a hora que começou, acabou as eleições e começou aquele período, nós praticamente já estávamos com a nossa chapa montada. E falar que tinha tempo para isso, não tinha não. Os dois grupos juntou, mais outro grupo, acabou. Então, assim, não é que, ah, podia virar, não, não é isso. É porque nós estávamos sem tempo de chegar, agora nós temos que conversar com a procuradora para fazer a transição, temos que conversar com o ordenador, com o advogado do ordenador, e a gente tentar, até tem algumas licitações lá que tem que ser feita agora, ou então nós mesmos vamos ter que assumir depois. E eu acho que tem que assumir mesmo, porque se for o caso, nós temos que pagar, não pode dar a cama em ninguém, independente se não deu conta de gerir, ou deixou de gerir, se foi ineficiência, o que é que foi, não precisamos preocupar com isso. O que tem que ser feito é não deixar ninguém com prejuízo. Mas, e essa foi a nossa preocupação, porque é muita coisa para fazer, aí deixaria esse tempo no final do mês, e o tempo que nós estamos ganhando hoje, hoje nós ficamos hoje das 11 horas, até agora há pouco, junto todos lá, a gente vendo todas essas coisas que nós falamos aqui, nós colocamos, pautamos, listamos. Então, seria para facilitar a transição. A transição para adiantar os projetos. Chegar em janeiro, você falou, parece até que eu tinha te falado isso, chegar em janeiro já está tudo encaminhado, porque o negócio é lento, é moroso. Agora, quem não pensa assim, porque também não demos essa, porque isso também era uma jogada nossa, de adiantar, para nós adiantar todo o processo, porque se o processo ficar parado, gente, entrou agora, ficou do meu jeito, o Danilo vai chegar, não mudou nada, não tem nada, quer dizer, se nós conseguirmos adiantar esse processo agora, conseguirmos colocar em janeiro, tudo já licitando, já no início, olha o ganho que nós vamos ter, porque se nós deixassemos tudo para janeiro, fazermos tudo em janeiro, lá para abrir o que ia. Então, agora nós vamos pedir, vamos conversar com o Leandro, para ele dar andamento para nós. Eles não vão fechar nada, porque não tem nem como porque o orçamento deles já vão fechar agora. E se você não executou para trás, nós é que vamos acabar de executar e pagar também. Zezinho, nosso tempo infelizmente está acabando, mas eu quero te receber aqui no começo do ano, para saber se esses encaminhamentos vão dar certo mesmo, porque você sabe, eu vou acompanhar de perto o mandato lá da Câmara, as coisas boas a gente vai enaltecer e as ruins a gente vai criticar. Danilo, é um prazer, e eu acabei de falar, Danilo, a importância de você estar ali, os demais da imprensa estar ali conosco ali, vocês também são guardiões da coisa pública, vocês também são as pessoas que nos ajudam, às vezes, até dar um outro caminho para uma coisa que, às vezes, não ia ser legal. Então, assim, nós temos que respeitar o seu trabalho, igual vocês respeitam o nosso, eu acho que esse trabalho tem que ser, e eu te peço o seguinte, que toda sessão você esteja lá conosco, sua equipe, porque isso engrandece a Câmara, isso é importante, a gente fica muito satisfeito, igual você, os demais também, porque são colegas de profissão, são pessoas também respeitadoras, o Vinícius, os demais tudo, então, se eu estou falando no seu nome, convidando a todos que estejam conosco, sempre ali, marcando o ponto, se achar que é uma coisa que está contrária, nos cobre, porque eu estou aprendendo também, Danilo. E também a gente vai no sentido de contribuir, respeitando o poder legislativo, que é um poder constituído, Estado, né? Eu quero aprender com vocês, quero aprender com os nossos vereadores, aprender com os servidores antigos ali, que já estavam me dando uns toques hoje, então, cada dia a gente aprende uma coisa diferente. Bobo é aquele que fala que não tem nada que aprender, todo dia. E aprendi muito com você. Muito obrigado. Boa sorte, parabéns mais uma vez e boa sorte lá nesse jornal. Eu que agradeço, estamos juntos. Obrigado pela presença. Você de casa não sai daí, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial, na volta vamos conversar com o deputado Zé Vitor, do PL, ele foi reeleito, é lá de Araguari, vamos saber dele. Como é que vai ficar agora ele, do partido do presidente da República, mas agora vai para a oposição, não vai? Como é que está esse movimento lá no Congresso Nacional? A gente volta já já. Obrigado. 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 Obrigado.